Recado do telespectador DDD3399111443 É, bem que nós pedimos, né, Nike? Pra não mandar, né? É, você desobedeceu, né, Edna? Misericórdia. Aí, como é que eu fico aqui agora com a comida clássica dessa? Saladinha, uma costelinha, macarrãozinha, saladinha. E o prato dela ficou perfeito. Feijãozinho. Feijão. Ô, Gabigol, o feijão tá por baixo do prato, querido. Coloca embaixo assim que eu falo no fundo, né? Acheu que fosse embaixo, diretor? Diretor. Então vamos à mensagem, que hoje é feriado, né? Boa tarde, Nico, bora almoçar. Feriadão o almoço é mais leve. Nico, estou ligadinho na TV, aqui no Viriato, em T.O. Não, esse almoço tá perfeito lá na mania. Saladinha, alface com tomate. Esse é o prato colorido. Porém, as autoridades ficam falando assim, o prato tem que ser colorido. Qual o brasileiro que aguenta ficar comendo esse prato colorido todo dia? Me fala, não aguenta. A gente não consegue comer verdura, não consegue comer fruta, não consegue comer proteína. Por quê? É tudo caro. Aí, o que acontece com a gente, desde que eu sou nascido? Vai lá, coloca duas colheres de arroz no prato, duas conchas de negócio e come um pedaço de alguma coisa. É, um pouquinho de carne. Mamãozinho, mamãozinho refogadinho. Aham. É. Não, mamão verde refogado, alface. Olá, Nico, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? É a Cida do Vila Parque Bituruna. Oh, aí, lá pertinho do C. Eu, meus netinhos, Matheus e Ster e minha filha, Claudiane, estamos aqui assistindo o Balanço Geral. Manda um alô pra nós. Nico, você e sua equipe são nota 10. Balanço Geral Valadares. Nota 10. Lembra que é o cara lá da Liege, a liga das escolas de samba do Rio de Janeiro? Isso é Liege. Nota. Estação Primeira de Mangueira. 9.9. Beija-flor de Lilópolis. 9.9. Balanço Geral. Benz. Benz. Boa, Cida. Oi, Nico, sou seu fã. Poderia mandar um alô pra minha avó, Lili? Claro. A avó Lili tá onde, hein? Sou de Telflotone, eu e minha avó estamos sempre assistindo o BG. Não é alô que eu vou mandar, não, Daniel Enzo. Olha, ele é galo doido, ó. O galo tá bravo lá. Não é alô, não. Vamos mandar um balanço pra ela no Telflotone. Balança, avó Lili. É, avó Lili. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço especial pro Braguinha. Grava aí, Braguinha. Olha lá, rapaz. Ué, isso aqui é num palácio. Nós estamos diante de um príncipe. Isso é um príncipe. Gente do céu. Qual casa que tem um café da manhã desse? Eu até estranhei, rapaz. Quando foi anteontem, ó. Minha esposa montou uma mesa assim, bonita e café. Eu perguntei, quem? Quem tá vindo? Não, montou mesa não, meu filho. A mesa tava montada. Quer dizer que ela serviu. Aí eu perguntei lá, Bebiano. Tá vindo alguém com uma visita aqui? A gente é bobo, né? A gente limpa a casa toda pra receber visita. Põe os copos, melhores copos. Que esse copão. Que esse prato bonitão. E quando é da casa? Toma esse copo de massa tomate aí. E não suja meus negócios, não. Não é, mas depois é aqui. Vamos lá, o príncipe. Oi, Nico. Hoje meu filho Santiago, completa 11 anos de vida. Ele chega da escola correndo. Pra quê? Só pra assistir o seu programa. Balan geral. Chega correndo, que nem o Arley. Não, que nem o Arley não. Ninguém corre igual o Arley não. Canta parabéns pra ele. Nós vamos cantar por causa dessa mesa que você amontou. Como dizia minha avó. Somos aqui do bairro Turmalino. Um abraço, Nico, pra você e toda a equipe. Parabéns para o Santiago, cantando. Não, cantando não. Eu vou cantar. Senhores desafinados, somente batendo palma. Que nem o Cambly marcando lá. Um, dois, três. Parabéns a você. Não posso bater palma. Barulho é com vocês. Muitas felices. Eu também tô ruim de voz. Parabéns pra ele. Fernanda, beijo pra você. Oi, Nico. Que homem. Olha que homem bonito lá atrás. Por que eu tô fazendo careta daquele jeito? Ah, parece que eu sou... Ah, não! Troca essa foto aí, ô Ana Maria. Misericórdia. Deus é mais. Vamos falar da mensagem. Oi, Nico. Boa tarde. Você é mil. Manda um abraço pra minha neta Gabriela. Ela é sua fã. Sou de Ipatinga, Barra Iguaçu. Boa, Ana Maria. Beijo pra sua neta. Próxima! Boa tarde, Nico. Você é muito especial. Manda um beijo e um abraço pras minhas sobrinhas. Marcilene e Marcilaine. Elas fizeram 17 anos ontem. Sou Amel de Coronel Fabriciano. Quer apostar que elas são gêmeas? Olha lá, as duas fizeram aniversário ontem. Uma chama Marcilene, a outra Marcilaine. Primas gêmeas? Tem... É, elas são gêmeas. Tá na cara. Sou Amel de Coronel Fabriciano. Mel! Beijo pra você, Mel. É, é. Beijo pra Marcilene e pra Marcilane. Viva a Fabri! Que casal, hein? Vamos ver onde é que eles estão, Lamonier. Opa! Boa tarde, Nico, meu camarada. Sou o Saulo Martins, do Betânia e Patinga. Um forte abraço pra vocês e sua equipe. Vocês, como sempre, estão trazendo o melhor jornal da hora do almoço. Falou, tá falado. Falou, tá falado. Discute, não. De forma descontraída e com muita competência. É o balanço geral, né? Tem esse molejo, né? A gente pode brincar. De vez em quando a gente erra aqui na Lamonier. Transforma em acerto. De vez em quando. Vai dizer que eu erra todo dia? Tem mais de três anos que eu não erra aqui. Eu sou inerrável. Deus te abençoe sempre. Vou errar só no próximo bloco. Deus te abençoe. Beijo pra você, Saulo. Saulo Martins. Tamo junto. Vem com o nome da digníssima dele. Ele não mandou não, olha lá. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não sei o que. É ela aqui, ó. Abraço pra ela, Saulo. Se manda o nome dela, hein, Saulo. Hã? Deixa eu mandar um abraço pro Braguinha. Braguinha tava querendo ir pra praia hoje, né, velho? Quem pode, pode, né? A máxima praia que eu conseguiria aí hoje é na prainha do Jaó, que tá pertinho de nós aqui, ó. É. Um beijo para o Braguinha, para a Thaís, para a Arthur, para o Davizão, para o Juan, para Maria, Eloá, e pra Joana. Joana fez aniversário ontem. Sabe o que ela guardou pra mim de lembrança? Nada. Porque eles não fizeram salgadinho pra ela. É. Beijo. Depois eu quero mostrar uma foto aqui, viu? De uma casa que eu fui ontem. Se viram galo ao pé. Galo. Vou mandar daqui a pouco uma safota maravilhosa. É.